Música Abraçou a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus Mateus capítulo de número 7 Mateus capítulo de número 7 versículo de número 24 Até o versículo de número 27 Diz assim a Bíblia Todo aquele, pois, que escuta Estas minhas palavras e as pratica Assemealoei ao homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram aquela casa E não caiu Porque estava edificada sobre a rocha E aquele que ouve estas minhas palavras E não as cumpre Comparaloei ao homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram aquela casa E caiu E foi grande a sua queda Amém Nós lemos Um texto da palavra de Deus No Evangelho segundo escreveu Mateus E o tema Que nós queremos compartilhar com os irmãos É o seguinte O ano de fortalecer a minha casa Guarda isso aqui no teu coração Guarda Se você, quem sabe, não conseguir pegar Tudo que nós vamos ministrar aqui Mas guarda isso aqui Irmão, nós estamos vivendo dias proféticos E em dias proféticos como esse Eu tenho que entender o que Deus está fazendo O que Deus está querendo Quais são os propósitos de Deus Eu disse propósitos Porque um deles É fortalecer a tua casa Fortalecer a tua família Fortalecer o teu chamado O teu ministério E nós vamos Prescutar este texto Rapidamente Entender algumas coisas tão interessantes aqui Estamos diante de uma parábola Pregada por Jesus Jesus Pregou muitas parábolas Ensinou muito por parábolas Essa daqui É especial Por quê? Porque ele está concluindo Uma série de discurso Uma série de mensagens Mensagens conhecidas Porque a gente até Entitula Engloba elas Dentro de um pacote Diz assim O sermão do monte Mas o sermão do monte Dividido em vários tópicos Dividido em muitas mensagens Em vários ensinos De muitas maneiras E ele vai pregando Vai ensinando Quando ele está prestes A concluir Todos esses ensinos Ele encerra então Com uma parábola Porque o que ele falou Era de mais importante O que ele falou Era de suma importância O que ele falou Se não fosse vivido Por aqueles que estavam ouvindo Não faria nenhuma diferença Na vida de tais pessoas Então ele encerra Contando essa parábola E ele diz o seguinte Ele diz que Todo aquele Pois que escuta Estas minhas palavras E as pratica Ele diz que ele É semelhante A um homem prudente Que edificou a sua casa Na rocha Olha que interessante isso Algumas coisas nós vamos Destacar aqui Primeiro ele destaca o seguinte Ele diz que o homem aqui Ele é prudente Por quê? Porque ele escolheu Um lugar Certo? Um lugar ideal Mas ele Vai fundo Ele vai cavar fundo Ele vai se esforçar Ele vai se dedicar Ele vai Irmãos Cavar a ponto de encontrar Um lugar confiável Para que dali em diante Ele comece a edificar A sua casa A sua família Mas a lição A primeira lição Que Jesus nos dá aqui É a lição Do ouvir E praticar O ouvir E praticar Sabe por quê? Porque uma coisa É Uma coisa É ouvir Irmão Outra coisa É você viver Aquilo que se ouve Então preste atenção nisso Uma coisa É você saber Outra coisa É você conviver Com algo Uma coisa É você ouvir E até receber Outra coisa Diferente É você desfrutar De algo E como é que isso acontece Isso acontece Quando a gente Ouve E vive Pratica É por isso que você estuda O evangelho Segundo Lucas Ou até mesmo Atos Capítulo 1 Versículo 4 e 5 A Bíblia diz Lucas Fala o seguinte Que ele começa a registrar Não só aquilo que Jesus Falou Mas aquilo que ele fez Porque irmão Se tem uma coisa Que marca a nossa vida São as nossas obras É aquilo que fazemos Se você estudar Este capítulo Você vai ver Que os versículos anteriores Jesus repreende Severamente Aqueles que fazem Mas não vivem Pregam Mas não vivem Falam Mas não vivem Da mesma forma O ouvir Deus tem o poder E ele quer com certeza Que as palavras dele Se cumpram na sua vida É por isso que nós estamos Ouvindo muitas mensagens Muitas palavras proféticas Muitas revelações de Deus Mas tem uma coisa Ao terminar 2020 Meu irmão Nós não podemos ser hipócritas Alguns de nós Não vai desfrutar de nada Alguns de nós Não vai conseguir viver nada Por quê? Porque não é só o ouvir É a tua atitude A tua decisão Ao sair das portas Deste templo Em viver A palavra profética Que foi falado aqui Em colocar a fé em ação Em cima daquilo que você Creu E recebeu aqui Nesse ambiente profético E nós estamos Desfrutando nesses dias Então isso é interessante Mas o mais interessante Nessa parábola E nessa questão Do ouvir E praticar Que a gente pode perceber E comparar Primeiro uma comparação O outro Ele diz o seguinte O outro é aquele que ouve Mas não pratica Aquele que ouve E não pratica Ele compara um homem Que edificou a sua casa Simboliza sobre areia A areia aqui Simboliza algo Algo frouxo A areia simboliza Algo que não tem firmeza A areia simboliza Algo que se move Então Quando este homem Edifica Neste lugar Ele vai correr Colocar em risco Toda a sua casa Toda a sua família Toda a sua história Já o outro Ele é mais profundo Já o outro Ele é mais Ele é mais Ousado Ele sabe Que o que ele vai Colocar ali Não é qualquer coisa É aquilo que Deus lhe deu De mais precioso A sua família Então o que ele faz Ele vai Cavar fundo Diz o texto Se você ler Lucas Lucas diz que ele Cavou bem fundo O que simboliza isso Irmão Isso A gente pode extrair Algumas lições Entre elas O cavar fundo Exemplifica alguém Que está investindo Na sua família O cavar fundo Exemplifica alguém Irmão Que não está medindo esforço Em proteger a sua família O cavar fundo Exemplifica alguém Que não está analisando Simplesmente dizendo assim Olha Eu vou suar Eu vou me gastar Eu vou gastar tempo Eu vou gastar mais dinheiro Eu vou gastar mais da minha vida Ele não está calculando isso Ele está olhando Dizendo O importante É que a minha família Vai estar protegida O importante É que os meus filhos Vão estar protegidos Porque as tempestades virão E vem para quem Colocou na rocha A casa E para aquele que Colocou na areia A tempestade Vem para todos Então a diferença Está em quem consegue Chegar na rocha Quem é perseverante Em cavar Quem investe nisso Quem se sacrifica Por isso Lá na frente Nós vamos ver A recompensa disso Aleluia Mas deixa eu dar uma segurada aqui Porque nós temos algo Muito importante aqui Irmão O propósito de Cristo No evangelho Não é que a gente Seja somente ouvinte E se encha Porque quem ouve Está recebendo algo Então você vai recebendo Vai recebendo Vai ouvindo Aquilo vai entrando Nos seus ouvidos O propósito de Cristo Não é que você Se encha De palavras proféticas Somente O propósito de Cristo É te encher De palavras proféticas Para você viver elas Para você testemunhar De Cristo Através delas Aleluia Olha que interessante Isso Irmão Quando a gente Simplesmente Edifica sob areia Isso exemplifica Algo muito superficial Existe algumas palavras Assim ó Essa palavra superficial Marcou a minha vida Em comparação A edificação Deste homem Ele é muito superficial Ele é muito raso Ele não quer ir profundo Já o outro não O outro está disposto Ele quer uma firmeza Ele quer algo duradouro Ele quer algo Que vai valer a pena No dia de amanhã E não dá para viver Um evangelho superficial Irmão Não dá para viver Uma vida de crente Superficial Nós estamos vivendo Um ano Onde Deus está tirando Tudo Tudo que é superficial Do nosso meio E nos filmando Dizendo assim Olha Essas coisas não vão te manter Ah Porque vai vir vento Vai vir chuva Os rios vão correr Vão combater Contra a sua vida Contra a sua casa Então essa vida Superficial Não vai resistir Então chega de vivermos Um evangelho superficial É hora da gente Procurar Irmão Algo mais profundo Mais concreto O superficial Nunca foi a vontade De Deus para Deus Não é Quando eu pensava nisso Olha o que Deus faz Com Ezequiel Se você ler Ezequiel capítulo 47 Você vai ver Que o superficial Não é a vontade De Deus para a gente Vem para a nossa família Olha o que diz a Bíblia Ezequiel 47 Diz assim Que Deus fala com Ezequiel Através de uma visão Deus toma ele Leva ele para um lugar Leva ele para outro lugar Larga ele no lugar Diz Olha aqui Assim Assim Assado E de repente Irmãos A Bíblia diz No versículo 1 Que depois de muitas coisas Deus traz ele de volta E põe ele na porta Da casa Aqui é a casa de Deus Nós estamos estudando Um texto sobre casa Ah E casa na Bíblia Tem várias conotações Entre ela Família Deus traz Ezequiel E põe ele na frente Da casa de Ezequiel É a partir daqui Que eu vou começar Algo novo na sua vida É a partir daqui Que eu vou começar Um renovo na sua vida Deus põe ele na frente Da porta Do templo do Senhor Aí diz a Bíblia o seguinte Que debaixo dos umbrais Da porta Olha que lindo Escorria Nascia Vertia Águas Águas como de um ribeiro E a Bíblia diz Que aquelas águas Vão se estendendo Olha que interessante Porque diz a Bíblia Que o Senhor Se apresenta a ele E a Bíblia diz Que Deus Se apresentando Mede para ele Uma distância E diz para ele Vem Ezequiel E ele segue Obedecendo Ouvindo a voz de Deus E caminhando Interessante isso aqui Por quê? Porque ele dá Os primeiros passos E a Bíblia diz Que o anjo aqui Mediu mil côvados Isso é 500 metros Aproximadamente Mais indiferente Ele fez uma medida Ao fazer a medida Ele chama Ezequiel Ezequiel vai Mas interessante Que esses primeiros passos De Ezequiel A água Deu só pelo tornozelo A água Deu só pelo tornozelo É muito raso Isso É muito superficial A água Só pelo tornozelo E não é essa A vontade de Deus É por isso que o anjo Dá um olhar E diz assim Não é esse o propósito De Deus Ele mede mais mil côvados E diz Vem mais Ezequiel Eu quero que você Entre um pouco mais A Bíblia diz Que ele caminha Um pouco mais Irmão E a Bíblia diz o seguinte Que de repente Água pelos joelhos Mas não é essa Também a vontade de Deus Para ele Faz parte Faz Mas não é aqui O ápice O que Deus faz Então o anjo Mede mais mil côvados E diz Vem mais Ezequiel E a Bíblia diz Que ele já tinha água Pelos lombos O anjo Mede mais mil E ele vai De repente A Bíblia diz Que ele não pode Mais caminhar O que ele tem que fazer Ele tem que nadar E ele próprio diz Águas que não podiam Atravessar Mais caminhando Aleluia Essa é a vontade De Deus Para a nossa família Aleluia O propósito de Deus Sempre foi Envolver a família No mover do Espírito Irmão O propósito de Deus Sempre foi Desde a profecia De Joel Lembra o que disse Joel Joel envolveu A família toda Ele disse o seguinte Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Olha o que Joel diz Ele diz que Vossos filhos Profetizarão Os velhos Terão sonhos E os jovens Terão visão Filhos É família Se tem filho Tem família Se tem filho Tem família Então o propósito De Deus É envolver a família No mover do Espírito Deus nunca separou Um só Principalmente Nas suas promessas O seu plano original Ainda que no antigo testamento Era assim Mas não era A plenitude do Espírito Quando chegou a plenitude Ele disse Eu não vou só encher o pai Eu não vou só encher o sacerdote Eu não vou só encher o profeta Eu vou encher a família Os filhos vão profetizar As filhas vão profetizar Os velhos vão sonhar sonho O que é isso? Velhos sonhando sonho Irmão Isso são pessoas Que apesar da idade Ainda estão sonhando E dizendo assim Eu creio Deus Nós vamos ganhar essa família Nós vamos ganhar essa cidade Velhos sonhar sonho O que significa? Isso significa que são Famílias Pessoas que apesar da idade Estão dizendo Nós vamos viver ainda Um avivamento Nós vamos viver ainda vitórias Nós vamos viver ainda a salvação Velhos sonhar sonho É uma visão pra frente É algo pra o futuro Glória a Deus por você Que está aqui Apesar da sua experiência Você está dizendo Eu estou sonhando com o dia Que essa igreja vai ser Cheia plenamente Que todos serão batizados Com o Espírito Santo Que todos vão falar línguas Que vai haver salvação De almas De uma forma Que a gente não vai comportar Quem sabe tem gente aqui Com cabelo branco Mas está dizendo Olha Eu estou sonhando com o dia Que vai se cumprir As promessas de Deus Deus vai avivar a sua igreja Deus vai avivar Ainda mais do que está Então o propósito de Deus É envolver a família Olha irmão Não existe coisa melhor Do que andar nas medidas de Deus Olha o que Deus faz A Bíblia diz Voltando pra Ezequiel A Bíblia diz Que o anjo mede Diz Vem Ezequiel Como é bom andar Nas medidas de Deus Irmão Vai chegar um ponto Que você não vai Mas poder viver Uma vida superficial O Espírito de Deus Vai ter um encontro contigo E a tua única forma Vai ser Nadar Se entregar Vai ser mergulhar Na presença dele Quem sabe não é hoje A noite que ele preparou Marcou um encontro contigo Está dizendo Eu vou envolver a tua família Eu vou envolver a tua casa Eu estou medindo mais alguns côvados E te chamando Chega de uma vida superficial Chega de uma vida Na beira da praia É hora de você mergulhar Nas águas do Espírito de Deus E levar a tua família com você E viver essa plenitude de Deus Na sua vida Interessante isso Mas isso só será Quando a gente resolve viver Não simplesmente ouvir Tiago diz que aquele que ouve Não pratica É semelhante a um varão Que contempla seu rosto É só um espelho Acabou, acabou Você não acabou de ver É que a pessoa Sofre um relampejo Assim de amnésia E aí volta de novo Mas esqueceu Por quê? Foi rapidamente Aquela lembrança Aquela visão Agora pensa nisso Numa profecia bíblica Por isso que as coisas aqui Muita gente perde De viver De desfrutar Por quê? Porque não consegue Praticar fora daqui O que se ouve aqui Sabe o que Tiago diz? Ele diz Quando a gente é ouvinte Não pratica A gente se engana a si próprio A gente engana a si mesmo Aleluia Então pelo Espírito de Deus Eu quero lhe dizer Para de enganar a sua alma Para de dar para ela Simplesmente um animozinho Aqui na igreja Não Viva constantemente Diariamente Todos os dias As promessas As profecias de Deus Para você Aleluia 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 Irmão Sabe qual é a diferença Desse homem? Olha só Voltando para o texto Diz a Bíblia Que a tempestade Foi a mesma Aleluia Aleluia O que eles estão Dizendo? Porque um diz areia E o outro diz terra Eles estão dizendo A mesma coisa São as terras da Palestina Misturada com areia Terra Areia Terra Então O que eu quero dizer com isso? Que o local Que eles escolheram Tinha a mesma matéria Prima O mesmo Não é porque um Ah esse aqui achou rocha E o outro não achou O outro não achou Porque não quis cavar Não quis investir Não quis cuidar Da sua família Eu não sei se você está entendendo Mas o Espírito Santo Está falando aqui com a gente Esta noite Como foi nas outras também Onde está a diferença? A diferença está naquele que ouve E vive E pratica Esse é o segredo do Evangelho Irmão Olha aqui a tempestade Olha como se desenvolve a tempestade A Bíblia diz que desceu a chuva Sopraram os ventos E correram os rios O que é isso? Que tempestade é essa? Desceu as chuvas São lutas que vêm de cima Chuva São lutas que descem São pressões que descem Sobre a tua cabeça São pressões Lutas que vêm de cima Origem Quem sabe até de origem espiritual Quem sabe de origem mental Psicológica Sei lá Mas são lutas que Sobrecarregam Te pressionam Combateram os rios O que é isso? Rios são lutas que vêm por baixo Lutas que vêm por baixo Porque as vezes o diabo Não consegue te parar Cara a cara Ele usa alguém Que está abaixo de você Para te atingir Mas faça como Neemias Quando alguém disse Desce Ele disse Não vou descer Eu não vou me igualar Eu não vou me igualar Aleluia Olha o que Deus está fazendo aqui Sopraram os ventos O que é isso? São lutas que vêm na lateral Que vêm na horizontal Que vêm na horizontal Sopraram forte Forte Bateram de todos os lados Naquela casa E a Bíblia diz Irmão Que aquele que conseguiu Chachar a rocha Suportou todas essas lutas Mas aquele que não conseguiu Caiu E diz a Bíblia Foi grande a sua queda Aleluia Aleluia Mas nós graças a Deus Estamos sendo alertados Por Deus aqui esta noite Estamos sendo orientados Pelo Espírito de Deus Nesses dias proféticos Que esta cidade está vivendo A nossa família Não vai ser motivo De alguém chegar e olhar Dizendo assim Olha Esse não era o crente Esse não era o pregador Olha o tamanho da queda Olha o tamanho da ruína Não Podem vir os mesmos ventos Mas alguém vai dizer Ele permanece de pé Sopraram os ventos Mas olha o casamento dele Ainda é um exemplo Olha o casamento dele Ele ainda honra a esposa Quanta luta Mas eles ainda estão juntos É porque você chegou na rocha Tua família está na rocha Teu ministério está em Cristo Nosso ministério está em Cristo Jefferson Aleluia Nosso ministério está em Cristo Pastores Nosso ministério está em Cristo Pastor Peste Nosso ministério está em Cristo Irmão Vá para a internet Você vai ver quanta pancada a gente recebe Quanta pancada o pastor Cláudio já recebeu Mas está ali Está firme Quanta gente Irmão Dando paulada Dando pedrada Mas nós estamos de pé Estamos firme Porque nós achamos a rocha Firmamos a nossa vida Firmamos a nossa vida nela Já preguei tudo que estava aqui Aleluia Vocês estão entendendo o que Deus está lhe falando Irmão Eu não vim pregar que você não vai passar luta esse ano Eu não vim dizer que vai ser o ano das flores Eu não vim pregar e profetizar que você vai viver o ano Carregado pelas asas do Espírito Não Vai ser um ano que por causa do que Deus está fazendo O diabo furioso Quem sabe vai se levantar Onde está a profecia? A profecia está Que o Deus que você serve Te sustenta Não te deixará cair Não te deixará cair Quem acredita na palavra de Deus? Quem acredita? Aleluia Levante bem a sua mão Até tocar no céu pela fé Toque no céu pela fé Deus está te chamando Ezequiel Deus está te chamando Chega de algo superficial Viva algo novo este ano Fica em pé para nós orarmos Você acha que a gente não leva para o lado, irmão? A gente leva cada uma E onde está o segredo? A rocha que eu estou é a mesma que tu está A rocha que eu estou é a mesma que outros estavam E outros estão Agora onde está o segredo? Alguns que não estão mais Porque edificaram a sua vida Em coisa superficial Edificaram sobre areia Em algo que não tinha firmeza E hoje não estão mais em pé Irmão Não fique medindo esforços Para investir nisso Não fique calculando os gastos Para investir na sua família Aleluia Nós vamos orar a Deus Nós vamos orar Interessante que esse investimento Exige ação Vai gastar mais tempo de você Interessante que cavar na areia Qual a dificuldade de cavar na areia? Você vai na praia Você sabe Vai lá É moleza Moleza É rapidinho Rapidinho chegou lá Agora vai cavar algo fundo Para você ver Interessante irmão Que é um investimento Que as pessoas não vão ver Interessante que investir Nesse fundamento É um investimento Que ninguém vai te aplaudir E dizer Oh que bonito Não Você vê as coisas hoje E aqui Hoje E aqui Você vê Mas vai ver o preço Que foi pago Vai ver quanta lágrima Foi derramada Para chegar na rocha E estar aqui Viver a vida Na presença de Deus Viver a plenitude Do Espírito de Deus Aleluia 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 Você está entendendo O que Deus está nos falando Irmão Esta noite É a noite que Deus está nos orientando Dizendo o seguinte Ah As lutas não vão parar Mas o segredo Da tua vida Ainda que muita gente Não saiba Mas é a tua casa Está sobre a rocha Ela está firme Está firmada Este é o ano De firmar A nossa família Fortalecer A nossa família Aleluia Eu quero olhar Para você Que está aqui Você que está dizendo Olha Algumas coisas Na minha vida Estão balançando Algumas coisas Estão balançando Começou o ano Tudo atrapalhado Eu não sei Se continuar assim Se eu vou chegar Estou aqui na campanha Eu estou dizendo Deus me socorre E se continuar assim Eu não sei Se meu casamento Vai terminar Este ano Se eu vou terminar Este ano Casado Eu não sei Se eu termino Com a empresa Eu não sei Se eu termino Empregado Eu não sei Se eu termino Crente Servindo a Deus Eu quero orar Nesta noite Por você É noite Que o Espírito Santo Vai te orientar Para você Voltar lá E dizer assim Olha Eu vou me dedicar mais Eu vou investir mais Eu vou chegar na rocha Eu vou recomeçar A partir dela Eu quero orar Por você Que está aqui Sai do seu lugar Vem à frente Vem à frente Você que está aqui Dizendo assim Eu quero firmar Minha família Na rocha Mais Pastor Cláudio Aleluia Queremos orar Por sua casa Nesta noite Você vai Nesta noite Declarar A minha casa Não vai cair O segredo Já foi dito Eu gostei muito Desta aplicação A diferença Não está No terreno Que você ganhou São iguais A diferença Está no Quanto você Cavou Os terrenos São iguais Agora Se você tiver Coragem De cavar E o pior É o seguinte O vento Não escolhe A casa Vem sobre Todas as casas Sopra na minha Sopra na sua Sopra na vida De qualquer um Se soprou na sua E você está Aqui de pé É porque Tem rocha Aí Se o rio Bateu E você Está aqui Continua Adorando Ao Senhor É porque Tem rocha Aleluia Aleluia Não opte Pelo mais fácil Irmão Não opte Pelo mais fácil As coisas Mais fáceis Tem consequência Tem consequência Vamos descer Vamos descer Vamos descer Eu construí Uma igreja Lá no Zimbro E trabalhei Com um obreiro Muito chato Um presbítero Que era o construtor E eu cavava Um pouquinho E dizia Está bom irmão E chegava Com o ferrinho Na mão Furava E dizia Não pastor Não está bom ainda Eu olhava para cima E dizia Misericórdia Jesus Teu sangue Tem poder E ia de novo Para pá E vão tirar Mais terra Já tinha Três metros De profundidade Cavando Dizia Irmão Está bom Irmão Chega Vem com o ferrinho De novo Não pastor Mais um pouquinho Só que quando Eu vou visitar Aquela igreja Hoje Isso já faz Sabe quantos anos Que eu passei lá Foi quando eu cheguei Aqui em Santa Catarina A minha menina Tinha dois meses De idade Isso faz Vinte e três anos Quando eu vou lá Ela não tem Nem um trincadinho Não tem Uma rachadura Eu olho para aquela obra E eu digo Valeu a pena Aquele irmão Vim com o ferrinho dele O Espírito Santo Está cutucando Aí no buraco Você está cavando E está dizendo Mais um pouquinho Meu filho Você olhou para cima Já reclamou Mas ele está dizendo Cava mais um pouquinho Você vai ver Que todos Vão olhar a tua casa E vão dizer Que coisa mais linda Essa casa Já caiu tempestade Em cima dela Não tem rachadura Não tem nada Vale a pena Cavar mais um pouco Levante as suas mãos Para o céu Nós queremos profetizar Sobre a sua casa A sua casa Não vai cair Rá bacana Aleluia A única coisa Que o vento Vai fazer É te dar experiência Para você contar Na presença dele Pai nós oramos Dessa hora Por teus filhos Aleluia Este é quem tu é Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luta a escuridão Meu Deus Este é quem tu é Em nome de Jesus Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Casa edificada Sobre a rocha Te adorarei Não vai se abalar Em nome de Jesus Estás aqui Mudando vestidos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Te adorarei Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Este é quem tu é Este é quem tu é Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Aleluia Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Este é quem tu é Este é quem tu és Este é quem tu és Este é quem tu é Este é quem tu és Este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão Meu Deus, este é quem tu és Vira para alguém que está do seu lado e diga, irmão, cava mais um pouco Porque o vento vai vir O vento vai vir, meu irmão Aleluia Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Ei, a glória a Deus Glória a Deus Quantos aqui já experimentaram ventos? Fortes Experimentou lá Ei Balançar não é sinônimo de fraqueza, viu? Escute bem Balançar não é sinônimo de fraqueza Se você ver a filmagem daquele prédio bem alto As piscinas que tem lá em cima nos terraços Você vê que em dia de vento ele balança, que a água lá dentro chacoaia para lá e para cá Não quer dizer que ele não está firme Não te preocupa com o balanço do prédio Te preocupa se o alicerce está bem firmado Se é só para o inimigo pensar que está acontecendo alguma coisa, mas não está acontecendo nada É esse balanço normal para não quebrar, para não trincar Quando o vento passa, está tudo intacto, no mesmo lugar Amém? Glória a Deus Guarde a palavra no seu coração, irmão Em nome de Jesus Toda oportunidade que você tiver Cave Ok? Teve um tempinho, né, irmão João? Cave Não precisa cavar o alicerce tudo num dia só Teve oportunidade? Cava mais um pouquinho e chama ele para conferir Ele vai vir com o ferrinho dele, ó Mais um pouquinho Não comece a construir nada Enquanto você não sentir Que você alcançou a rocha Não tenha prece Não tenha prece Você não precisa mostrar nada para ninguém Para ninguém Começa devagar Talvez até alguém esteja dizendo Não vai dar nada desse cara Não aparece nada na vida dele Não é que não é hora de aparecer ainda É hora ainda de ir do oculto É hora de construir no oculto No secreto Mas vai chegar a hora de começar a aparecer As coisas de Deus na tua vida Amém? Em nome de Jesus Levante as suas mãos para o céu Eia, mas está bom demais esse lugar, irmão Teve um irmão ali que chegou para mim Foi domingo ou ontem, não sei Pastor, vamos fazer culto o mês inteiro Aleluia É bom demais aqui na presença do Senhor Nesse ambiente gostoso demais Queridos, que Deus abençoe tua casa Tua família Que o Senhor guarde os projetos do teu coração Que a tua casa seja um lugar seguro Seguro Que não haja ninguém inseguro lá dentro Mas que os que estão lá estejam seguros Que o Senhor guarde o emprego que Ele te deu Para sustentar a sua casa A empresa se administra para Deus Vem e que você viaje Seja guardado pelas mãos do Senhor todos os dias E que a graça do Senhor O amor de Deus É comunhão do Espírito Santo Se é sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Vem e que você acha 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 que você